Música Orçamento Geral do Estado, Presidência da República, passa e é a especialidade. Parlamento Nacional aprova Orçamento Geral do Estado, Presidência da República, o montante, tocam sanulo.cia, o voto a favor, Ratnul Resinrua, contra Sanulo, abstenção San Resinitolo. E a OZE, a Presidência da República, proposta do número 95, Ratnul Resinrua, Ratnul Resinitolo, o banco da Fretelink, o intenção de diminuir o orçamento e a bênção do serviço, o montante, tocam sanulo.cia, exclui orçamento atividade premiada Nobel da Paz, o total dolar americano, Rijun Atusida. Nova transferência pública, reduz o Rijun Atuslima, limanulo.nen, o total, tocam sanulo.nen. O proponente relaciona a proposta ANB, se submete o orçamento, se cabe a competência do governo, além de não ser considerada atividade laureada Nobel da Paz, o necessário. Tanto o orçamento não vale a prioridade, tanto o valor contempla o verbo e a categoria. propõe a tu reduz valor e dané na quantia de um milhão e quinhentos mil, o de reflete falta de resultado, o orçamento semelhante a ti, né, dané, amós. Não é importante a tu continuar o orçamento, a quantia boa, se a ANB é necessário. Incluímos a tu labela loque espaço para tu presidente, ralo, cnar, nebe, la ozni, competência. Ne, cnar, o governo, nian, governo, nian, executivo, ma implementa programa, nebe, executivo, nian, o presidente tem que implementar tu ir competência, presidente, nian. Oce a ANB aloca como eminente laureado Nobel da Paz. Raul la concorda, cata que ita tem que ir orçamento, que inclui orçamento do Estado para Nobel da Paz. Presidente da República, presidente da República. Se sim o convite, convite tem que dirigir para o presidente da República. Bele, ira, subtítulo, nós, anessa Nobel da Paz, mas bem, o Estado, nós, ato, alimenta, estatuto, nebe, la haloparte, órgão soberania. Hatamba preocupação, né, primeiro-ministro interino Mariano Asanami, declara orçamento nebe aloca para a presidencia da República, ne, lamerece, getan alteração, tamba antes, ne, governo, tetuona, ho, rigoroso. Atividade hotoutu, nebe, maka, presidente, lao, ne, estado, maka, are, laos, ema, maka, toxil, fali, presidente, ne, tiquet, ca, o fali, perdian, ba, presidente. E, orçamento nebe aloca, ba, presidente da República, ne, tetu, ho, didia, coclean, e, e, ne, merece, doni, para a presidencia da República, no dar, a, a, sefistado, e, nia, e, responsa, da, presidente, e, responsa, vladibot, ba, estabilidade, ba, reconciliação, ba, paz, e, e, ten, presidente, maka, e, aduni, prêmio Nobel da Paz, ma, e, nia, função, presidente, nia, função, ra, sefistado, nia, função, ra, sitmo, tu, e, garante, estabilidade, ba, pais, laran, no, mo, e, te, dever, a, tu, contribuir, ba, proposta, de, bankada, fred, submet, la, i, da, ma, etan, aprovação, tamba, mayoria, si, deputado, vota, contra, proposta, refere, hon, ne, proposta, to, lune, o, votos, han, sandeit, a, favor, ron, res, hat, contra, to, lune, res, valo, no, abstenção, to, lo, Johnico Vicenti, ZM2Santos, ZMN.